Olha aí, olha isso, olha isso, três onças pintadas, rapicho, acabou de matar, ó, tamanho da presa da bicha, sozinho aí os cachorros, que Deus, né? Olha a mão da mão, esses dois aqui é filhotão, ó o grandão aqui lá, é lá mãe, ó, mas é grandão, hein? Ó o matador de onça, isso, ó, para vencer, tá louco, rapaz, eu fiquei assustado, hein? Tá tudo no árvore só? No árvore só, eu cheguei lá, tinha exacuado, tava numa lagoa, eu pari pra outra, eu fui pra outra, eu cheguei lá, tá rastei no árvore só, cheguei, tá bom, tá louco.